Música Estamos em Arraial da Juda, um verdadeiro paraíso no sul da Bahia. E agora você vai conhecer o Arraial da Juda Eco Resort. Um resort penareia que está localizado na praia do Apaga Fogo. Planejado para oferecer o máximo de conforto, atende as expectativas mais elevadas. As suítes são de alto padrão e todas são equipadas com TV a cabo, secador, frigobarco, ar-condicionado e ventilador de teto. Além de ter fechadura eletrônica e cofre digital. Além de ser um resort a beira mar com piscina, cinema, vários restaurantes. O Eco Resort também possui o quarto melhor parque aquático da América Latina. Eleito em 2019. O Eco Parque Arraial da Juda. Vou deixar um link no final desse vídeo para você conhecer. Lembrando que a entrada é gratuita para os hóspedes do Eco Resort. Na descrição desse vídeo você encontra mais informações sobre valores de hospedagens. Aproveite para seguir o nosso canal e conhecer lugares incríveis como esse. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.